O direito não regula, não impõe, não elimina, não proíbe. Primeira vez que eu preenchi casado num formulário, foi muito legal. Que indignidade há em constituir uma família porque são pessoas do mesmo sexo. A gente espera ver reconhecidos os mesmos direitos para todo mundo. A vida muda completamente, né? O reconhecimento da relação homoafetiva como entidade familiar só foi possível em 2011, no julgamento de uma ação no Supremo Tribunal Federal. Desde então, as uniões estáveis homoafetivas têm os mesmos direitos das uniões estáveis entre um homem e uma mulher. Em 1998, mais de 10 anos antes da decisão do STF, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a união estável de um casal de pessoas do mesmo sexo em um caso de partilha de bens. O tribunal sempre entendeu de reconhecer a existência da união estável entre casais homem e mulher e reconhecer o direito que decorria daí, inclusive para alimentos. Bem, trazendo essa orientação que o tribunal já tinha com relação à união estável, é que se conseguiu definir esse pedido, era uma ampliação da mesma jurisprudência. As primeiras decisões não tinham ainda essa clareza, ou era tão difícil reconhecer isso que não falava que era uma família. A percepção da sociedade, até bem pouco tempo atrás, era de que o judiciário era um poder extremamente conservador, que apresentava decisões jurássicas. E o que se viu foi o contrário. O próprio poder judiciário inovando, trazendo uma releitura de direitos, concedendo às minorias alijadas historicamente a oportunidade de terem os seus pleitos devidamente atendidos. Quando tinha um ano de namoro, aí eu resolvi pedir ele em casamento. Eu fiz o pedido na praia, e a gente ficou noivo, e aí a gente começou a conversar sobre isso, tipo assim, a gente vai oficializar, oficializar, porque eu tinha... A gente sempre tem medo de acontecer alguma coisa com o outro, e aí fica o outro desamparado, a gente sempre pensou muito nisso. Quando veio a possibilidade de eu ter um documento que eu não tinha a possibilidade de ter, que garantia para a gente direitos civis iguais a de qualquer outro tipo de casal, qualquer configuração de casal. E aquilo, além de ser, eu acho que uma oficialização por um documento do nosso relacionamento, também era um ato político. Nós temos que mostrar que o nosso amor é comum, que o nosso afeto é comum, que nossas famílias são comuns. E o comum é muito mais bonito quando ele desaparece. Quando a gente comprou o nosso imóvel, ele quis arrumar confusão no cartório. A gente comprou de um casal, de um homem e uma mulher. Aí no documento, no contrato, tinha assim, ó, tal, fulano e sua esposa fulana. E João e seu companheiro André. Aí eu falei, opa, desculpa aí, mas não é companheiro só, não. Nossa, não é esposo. É esposo, né? O seu esposo, se ele usou esposo aqui, ele vai usar esposo ali. Eu acho assim, é só uma questão de igualdade. Então que use companheiro nos dois. Ah, não, pediu mil desculpas e corrigiu e ficou tudo bem. Então, numa leitura constitucional, o que é de se perguntar o que é que há de indigno nessas pessoas de constituir uma família, que indignidade há em constituir uma família porque são pessoas do mesmo sexo. Duas pessoas, quando resolvem se casar, na verdade, elas escolhem uma ou outra como companheiros. Primeira vez que eu preenchi casado num formulário, foi muito legal. Foi muito legal. Assim, eu tinha, sei lá, foi bem legal mesmo. Em 2015, foram mais de 5.500 casamentos entre pessoas do mesmo sexo. No mesmo ano, foram registradas quase 2.000 uniões estáveis homoafetivas. O direito não regula, o amor não impõe, não elimina, não proíbe, mas que, de alguma forma, em razão dessa relação, existem efeitos obrigacionais, existem efeitos patrimoniais e hoje existem também efeitos familiares. É legal você ver que a gente não é diferente de ninguém, e é engraçado quando as pessoas às vezes vêm na nossa casa e eles comentam pô, mas é igualzinho uma casa de um casal normal. Eu falo, ai, o que você pensou? A gente é normal, nós somos dois homens. É, e a única diferença é essa, mas a gente hoje, e de fato assim, eu entendo que a gente hoje tem direitos iguais a qualquer outra pessoa com relação ao casamento, a gente tem direitos de família. É o que nós temos hoje em dia é esse reconhecimento do judiciário, né? Enquanto o nosso legislativo não avançar, é o judiciário que vai com suas decisões nos acolhendo, né? Eu acho que hoje está consolidado uma orientação favorável, né? Não há como deixar de reconhecer a existência, os direitos e dentro do âmbito dos direitos de família. A partir do momento em que não há leis que preservem, que concedam os direitos, os direitos que nós temos que ter a essas decisões judiciais, possibilita que nós exerçamos nossa vida, possibilita que sejamos felizes. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente é a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Quando a vara da infância e da juventude aqui de Brasília nos colocou no cadastro, nós nem sabíamos. Às 5h20, Caruaru ligou dizendo, olha, nós temos três crianças aqui. Eles falaram, vocês querem conversar pessoalmente? E aí era um misto de ansiedade e uma situação difícil por telefone. por telefone. Quando a gente chegou lá, apesar de ser só por foto e telefone, não existia uma... distanciamento enorme assim, né? Parecia que eles já conheciam a gente, né? Desculpa. E aí foi muito bacana, né? Porque... A gente volta um pouco do tempo, né? Esse contato primeiro, né? É emocionante. A gente teve muito medo de ter filho, assim. Foi uma questão que a gente... que pesou. A gente pensou essas crianças vão sofrer bullying na escola, como que vai ser isso, né? E, na verdade, até agora, nada. Foi o contrário. Teve mãe querendo que o filho fosse da mesma turma para que conhecesse outras famílias, outros modelos de família. As famílias homoafetivas apresentam um perfil de criança desejada bastante diferenciada, né? É um perfil mais fácil de ser atendido pelo sistema de justiça. Essas famílias se predispõem a acolher crianças mais velhas, grupos de irmãos, crianças com problemas de saúde. Portanto, são famílias que, via de regra, se habilitam e, num curto espaço de tempo, acolhem uma criança. Por quê? Porque a criança desejada já está disponível para adoção. Tem muitas crianças que são mais velhas ou que já estão nos abrigos há muito tempo e elas são adotadas por famílias homoafetivas, crianças com problemas de saúde, crianças rejeitadas por famílias heterossexuais, né? Então, isso vem mudando um pouco esse aspecto da adoção. A adoção já foi vista como uma forma de atender aos anseios de um casal em constituir uma família. Hoje, a prioridade é o bem-estar e o melhor interesse da criança ou adolescente. Para o STJ, isso está ligado ao aspecto afetivo e ao vínculo existente na unidade familiar. Em 2006, a Vara da Infância e da Juventude do Rio Grande do Sul concedeu o direito à adoção a um casal de mulheres. O Ministério Público Estadual recorreu e o caso foi parar no STJ. Os ministros mantiveram a decisão que permitiu que o nome das duas mães constasse no registro das crianças. A decisão inédita gerou jurisprudência. O STJ foi determinante e importantíssimo para ajudar a fazer evoluir esta concepção e que significa além de direitos e cidadania significa também a evolução de um Estado laico porque são as religiões e as religiões são necessárias mas cada um deve ter a sua e não pode querer impor aos outros a sua religião mas no Estado laico essas coisas não poderiam ser proibidas e o STJ foi implementando aos poucos esse Estado laico e que significa isso o reconhecimento de outras formas de família diferentes das tradicionais. Começa a visita dos técnicos psicólogos na casa da gente entrevistas lá no fórum e aí depois tem o curso preparatório que você faz o curso junto com outros casais ou pessoas que tem pessoas que estão em suas linhas entrando com o processo de adoção e então é um processo longo até chegar na sentença que está habilitado para entrar no cadastro Existem exigências mas as exigências se justificam em razão da necessidade de se proteger uma criança que foi abandonada que foi violada em seus direitos Os critérios psicossociais e jurídicos são elencados pela própria legislação O candidato deve ser maior de 18 anos apresentar atestado de saúde física e mental comprovante de residência comprovante de rendimentos é necessário que o candidato participe de um curso de preparação psicossocial e jurídica prévia para a adoção Por fim o pedido de inscrição dessa família desse candidato será avaliado pelo Ministério Público e o juiz proferirá uma sentença habilitando ou não esse candidato Assim como demorou para evoluir as famílias constituídas por uniões estáveis ainda que heteroafetivas até pouco tempo ainda hoje tem gente que fala não, a família tem que ser pelo casamento ainda discrimina porque não é casado imagina as famílias que não são casadas e são por pares do mesmo sexo as famílias homoafetivas tem preconceito ainda há preconceito Nós que procuramos preparar essas crianças nos surpreendemos pela forma como elas encaram são crianças que por incrível que pareça demonstram melhor capacidade de superar esses preconceitos sociais do que os adultos essas crianças são preparadas e o que elas esperam elas esperam que independentemente do sexo do cuidador que esse cuidador que essa família adotiva lhe dê afeto proteção respeite a sua história de vida e dê a ele uma uma nova perspectiva de vida familiar As crianças filhas de casais heterossexuais têm as suas referências são seu pai e sua mãe nossos filhos têm a referência dos dois pais não há qualquer mentira não há qualquer situação escondida então eles podem se fortalecer como cidadãos eles podem se fortalecer na luta contra o preconceito e fundamentalmente podem exercer sua vida com dignidade com respeito que é o fundamental No dia 5 de janeiro de 2014 eu entrei na universidade com o pedido de colocá-los como os meus dependentes os três primeiros e aí desse pedido foi desencadeado um pedido de licença adotante então demorou mais ou menos dez meses esse processo tudo o bacana foi que virou jurisprudência No meu caso específico ainda tive que lutar judicialmente também para conseguir a licença de adoção eu sou servidor público federal me foi negado administrativamente através do mandato de segurança e consegui a licença mas é uma situação que tem que ser aberta para todos aqueles que anseiam nós temos mais de 8 mil crianças em abrigos aptas e adoção a vários casais homoafetivos dispostos a adotar a luta leva a que a sociedade mude de alguma forma consequentemente os advogados entrem com as ações que nos são caras consequentemente os juízes os embargadores as últimas instâncias homologuem essas situações esse correr aí apesar de muito lento apesar de demorado para os anseios que nossas famílias têm mas dignificam todos nós o direito na medida que ele vai dando legitimidade que ele vai julgando esse caso ele vai legitimando na medida que vai legitimando vai ganhando áreas de normalidade então o STJ o STF que são tribunais de cidadania que vão fazendo avançar isso e é o que tem salvado essas pessoas porque se dependesse do poder legislativo não estaríamos onde estamos e aí a gente vivencia o que os pais da gente diziam quando você tiver um filho e é exatamente isso eles são a vida da gente 24 horas você vai no shopping você vê roupa para eles você entra brinquedo para eles é comida para eles é divertimento para eles a gente vive em função deles informação precisa segura confiável e direto da fonte na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça você encontra tudo isso e muito mais para acessar basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em jurisprudência no link legislação aplicada você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal isso mesmo aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal já no índice remissivo dos recursos repetitivos estão todos os acordos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados organizados por ramos do direito você também pode consultar em pesquisa livre a página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal você pode pesquisar por temas pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre fácil rápido e eficiente é a busca pela excelência no atendimento a você cidadão brasileiro superior tribunal de justiça o tribunal da cidadania oito anos a gente já estava junto e sempre esperando um momento em que tivesse mais estabilidade né então eu passei num concurso e falei agora acho que já dá pra começar a tentar ter que vender carro né porque foram várias tentativas né ela engravidou no primeiro tratamento e eu no segundo na segunda tentativa a gente sai do hospital com a declaração de nascido vivo né e constava só o meu nome é o documento que a gente leva pro cartório então ele ficou registrado só com o meu nome como mãe solteira não constava o nome de pai quando a Marília engravidou quando os gêmeos nasceram aí foi a mesma coisa ficou a certidão do Matheus e do Felipe só com o nome dela a gente entrou com uma ação de adoção unilateral ou seja eu adotando o Samuel e ela adotando os gêmeos e assim depois de um ano a gente obteve a dupla maternidade nas certidões né agora os casais podem diretamente no cartório e conseguem os dois nomes já colocar os dois nomes nas certidões né já tem uma resolução que diz que os cartórios podem registrar filhos oriundos de reprodução assistida primeiro tem toda uma importância simbólica né de que afinal de contas nós somos uma família e isso agora é registrado e reconhecido e simplifica muito várias questões burocráticas né questão de guarda de tutela de herança do que vier de burocracia pela frente já está mais tranquilo hoje né não vai gerar nenhum processo a mais as famílias multiparentais ou seja das famílias que se constituem por inseminação artificial por exemplo um casal isso já é uma realidade duas uma decisão tribunal de justiça do rio grande sul por exemplo e não teve recurso ele teve duas mulheres quiseram ter um filho e tiveram um amigo que forneceu o material genético o espermatozoide sob a condição de também ser pai então nasceu essa criança que tem duas mães e um pai então essa família que nós já damos o nome de famílias ectogenéticas que são essas que decorrem de inseminações artificiais isso é uma realidade e que vão ter outras consequências né independentemente até mesmo de se formar uma família conjugal tem gente que quer apenas ser pais em 2013 a terceira turma do superior tribunal de justiça manteve decisão que garantiu dentro de uma união estável homoafetiva a adoção unilateral de filha concebida por inseminação artificial no voto a relatora ministra Nancy Andrigue disse ser importante levar em conta que conforme consta no processo a inseminação foi fruto de planejamento das duas companheiras que já viviam em união estável nesse sentido o judiciário anda passos à frente do legislativo acaba que o legislativo vai se adaptando a uma realidade que já existe e que já vai ser desacramentada pelas decisões do judiciário o legislativo ficou para trás e ainda está e o STJ é que foi abrindo essas portas essas decisões foram se repetindo foram tendo várias decisões de vários ministros e isso foi se consolidando e essa coisa mais retrógrada dos tribunais estaduais foi também ficando para trás o juiz tem o compromisso de fazer justiça e essa relação individual que ele está julgando muitas vezes exige que para fazer justiça ele interprete a lei um pouco acima um pouco além daquilo que o legislador pensou e o STJ que é um tribunal feito a essas questões e preocupado com essas questões e de um modo geral também querendo expressar o que a sociedade pensa a respeito da sua vida social e do seu direito é que o STJ tem muitas vezes dado esse passo à frente que o dignifica infelizmente tem muita gente que tem um pouco de reticência em procurar o judiciário porque é melhor não mexer com isso vai fazer um barulho muito alto demais ou às vezes não vai alcançar o objetivo mas é importante sempre correr atrás dos seus direitos independente de qual seja a gente não muda nada se ficar parado porque infelizmente as mulheres nem votariam se elas não tivessem queimado o sutiã e criado o maior caso infelizmente a gente precisa ainda ter esse movimento Os conservadores falam que nós estamos desestruturando a família tradicional não sei onde que a gente interfere na família dos outros nossos filhos não vão seguir nosso exemplo se quiserem um dia seguir também mas isso pouco importa cada um tem o direito de ser o que é todos tem direitos iguais nesse aspecto a gente tem que respeitar a liberdade do outro Eu sou casado há 10 anos eu e meu marido adotamos quatro crianças e a gente tem muito orgulho de ter a certidão de nascimento deles como nome o sobrenome do meu marido o meu sobrenome todos reconhecendo que nós somos uma família uma família feliz isso é que importa vamos vamos Tete dá licença dá licença vamos 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 Música Música